Olha aí o cavalo bateu, Gilmar espalmou, trabalhou finalmente o goleiro do Flamengo. Saiu correndo da boca do túnel o treinador do Botafogo. Olha o Marquinhos cruzando na área, Sávio no peito, no chão, é agora, bateu, dependeu o fantástico Wagner. Jogou na frente o Marquinhos, pulou na área, Charles, é agora, penalti! Charles, mãos nas cadeiras, autorizado, aí o goleiro, olhos nos olhos, Charles, e o gol! Charles, o anjo exterminador, ataca outra vez na área do Botafogo. Cabe arrasteiro macio no canto direito, o goleiro mergulhou para a esquerda, amanhã não sai nem na fotografia. Escanteio para ser cobrado em favor da equipe do Botafogo. Aí o Roberto Cavalo cobrou, bola caindo, espalma o Gilmar, ia morrendo no ângulo. Não há barreira, Sávio levanta, sobe o goleiro, tira de soco, tá valendo, Marquinhos bateu! Marquinhos para o Flamengo, de perna esquerda da entrada da área, sai correndo, vem no banco de reservas e dá um carinhoso beijo no rosto de Júnior. Bola rolando no Maracanã, começa o segundo tempo, e Flamengo e Botafogo no primeiro tempo, 2 a 0 para a equipe do Flamengo. Sérgio Manuel recebe, coloca na esquerda, Eduardo se manda para o apoio, cruzou no comando, a bola é tocada e o goleiro! Gol! Túlio no meio das pernas do Gilmar! E o Botafogo se encolhe todo. Marquinhos cobra, bola pinga na área e ó, cabeçada na trave! Linda jogada do Fabinho, chocante! Bola no meio, lançada, é agora! Valdeir, bateu um gol! Gol! Do Flamengo! Ele, Valdeir! Olha o Arthur gostou do jogo, quer dar logo o jogo do outro turno. Tá valendo! Perde o quarto gol! Flamengo tinha 27 gols pró, vai agora a 30, é o ataque mais positivo no campeonato. Quando termina o jogo no Maracanã, deu Flamengo 3 a 1.